Oi gente, Simone de volta aqui e hoje a gente vai falar sobre tendência para o Natal 2022, que são as cascas de chocolate decorada vindo da gringa, tá? Novidade que tá chegando aí da gringa, bem fácil de se fazer, tem muita gente fazendo para o Halloween, para o Natal, então hoje eu vou ensinar todo o passo a passo aqui para vocês. Eu tô aqui, gente, com um cake board, tá? Que vai ser a minha base aqui para eu poder levar, né, a nossa personalização para a geladeira, mas vocês podem usar também aí uma bandeja retangular de bolo que dá certo também. A gente vai precisar também de um pedaço de papel manteiga para poder forrar, pode ser a sua bandeja, pode ser o seu cake board, né, um local aí que você vai improvisar só para poder manter firme ali na hora que a gente for levar para a geladeira ou para o freezer para poder cristalizar o chocolate. Forrei aqui o próximo passo, vai ser colocar a cobertura ou chocolate, caso você já trabalhe aí com chocolate puro, em cima desse papel manteiga. A gente vai jogar literalmente o chocolate em cima, exatamente conforme eu tô fazendo aqui, tá vendo? Pode ser o chocolate meio amargo, o ao leite, o branco, cobertura também, pode ser qualquer um dos três. E aí a gente vem com uma espátula espalhando para deixar uma camada bem fininha desse chocolate em cima do nosso papel manteiga, exatamente conforme eu tô fazendo aqui. Vou deixar um videozinho rolando aí para que vocês possam ver basicamente conforme funciona esse tipo de cascas de chocolate, tá? Ela serve para ser trabalhada em qualquer data comemorativa, na gringa tá fazendo bastante sucesso, Páscoa, Halloween, né, Natal, então é mais uma dica de fácil venda aqui, bem fácil para vocês. E espalhei aqui, eu venho dando uma batidinha, né, para a gente poder assentar o chocolate e não ficar com aquelas marcas da espátula, tá vendo? E aí a gente vai começar a decoração. Aqui eu vou utilizar confeitos de açúcar, exatamente como vocês viram aí no vídeo, né, você pode também personalizar da maneira que você achar melhor, você pode fazer com confeitos de chocolate, que você mesma pode fazer aí com formas simples da BWB. Simone, não quero comprar confeitos de açúcar, quero fazer com confeitos de chocolate mesmo, né, você pode produzir também, gente, tudo aí a gente só usar a nossa criatividade. Vem espalhando os confeitos aqui em cima do chocolate, né, vou usar também aquelas mini, aqueles mini confeitos de açúcar, né, tipo pérolas comestíveis em tamanhos aleatórios, vou espalhando aqui sobre o chocolate. E para finalizar, para dar um acabamento bacana aí nas nossas cascas de chocolate, eu vou usar o Glitz Holográfico Vermelho da Fabi. Essa é a cor vermelha simples, tá? O holográfico é aquele que glitter comestível que deixa um efeito aí futa cor sobre os trabalhos que a gente vem a fazer. Venho aqui com um pincel de maquiagem, tá vendo? E vou só polvilhando sobre esse chocolate que eu já espalhei aqui sobre o papel manteiga. Agora sim, eu vou levar para cristalizar. No meu caso aqui eu vou levar no freezer, se você não tiver freezer, como é uma casquinha bem fininha, você pode colocar na geladeira também, não deixa muito tempo, tá gente? É bem pouquinho, em torno de um minutinho, até você ver que já cristalizou ali a sua casca de chocolate. Olha, que já cristalizou, olha como é que sai bem fácil do papel manteiga, tá vendo? É por isso que a gente deve fazer o trabalho em cima de um papel manteiga, para não ter dificuldade na hora de retirar ali de cima, né? E agora a última etapa que a gente faz é os cortes, tá? Os cortes você vai fazer aí com uma faca simples, lisa, tá? São cortes aleatórios, vou mostrar aqui para vocês, só um instante. Exatamente isso aqui, ó. Eu venho fazendo cortes, como se eu estivesse cortando uma pizza, né? Mas não precisa ser todos os tamanhos iguais, tudo bonitinho, padronizado, negativo. Você vai fazer cortes aleatórios mesmo ali, sobre a sua casca de chocolate. Simone, como eu posso vender esse tipo de produto? Depois que você recortar e quebrar os pedaços em tamanhos aleatórios, você pode vender. Colocar, né, alguns pedaços dentro de saquinho celofane, vender dessa forma, né? Num saquinho simples, transparente, aí coloca uma fita decorativa de Natal, como tema é Natal, né? A gente pode personalizar da melhor forma possível. E para você que trabalha com bolo decorado, bolo personalizado, tem muita gente que está utilizando essas cascas de chocolate decorada, né? Com tema aí para cada época do ano, para decorar topo de bolo. Você usa ali as cascas de chocolate para decorar um bolo natalino, por exemplo, né? Coloca ali toda aquela decoração de chantilly, vermelho, glitter, né? Tudo aquele trabalho que a gente tem para decorar bolo personalizado. E ali no topo, você vai incluir as cascas de chocolate também. É bem fácil de se fazer, está bem alta na gringa, está chegando devagarzinho aqui no Brasil. Mas é mais uma dica aí, né? De novidade dentro do mundo da confeitaria, conforme vocês estão vendo. Lembrando que esses confeitos que eu estou utilizando aqui dentro desse trabalho, vocês encontram dentro da minha loja online, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. E esse é mais um Fácil Venda, mais um passo a passo bem fácil de se fazer para o nosso Natal 2022. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade e já se inscreva. Ativa também o sininho para você não perder nenhuma notificação quando eu postar vídeo novo, né? E deixa também o like aí, que ajuda a gente aqui a crescer cada vez mais dentro do canal. É isso, meus amores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia de Fácil Venda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!